Aí eu vou estar passando um groove aqui bem simples pra vocês Ela sai de Dó, vai ficar Dó, Ré, Ré, Fá Aí Fá, Fá, Sol, Si, Dó, Ré, Ré Fá, Fá, Sol, Si E o gramado aqui, ó Fá, Fá, Sol, Si, Si bemol Fá, Fá, Sol, Si, Dó, Ré, Ré Fá, 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 Sol, Si, Dó, Dó Beleza? Massa Aí o próximo passo A mão direita vai fazer uma técnica agora Eu acho que é tipo um multigroove Aí você vai tipo oitavar A mesma base vai ficar Beleza? Bem subiado Bem devagarzinho, ó Beleza? Bem gravadinho Pode provisar sima Beleza? 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 Se quiser botar um slep também, na mesma base Pra quem quiser fazer harmonia Massa Massa E pra entender aí Qualquer coisa vocês me chamam lá no WhatsApp Meu WhatsApp é 8890-0858 Viu? Pode chamar lá, pode perturbar mesmo Eu tenho o maior prazer, meu irmão, de tá De tá passando algum conhecimento meu, viu? Não tem tempo de cheirar comigo, não Se tiver o meu alcance, pode fazer as perguntas lá